Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. A forte chuva que atingiu Manaus nesta quarta-feira deixou muitos estragos na cidade. Na zona centro-sul, um motorista e nove crianças ficaram presas dentro de uma van escolar numa rua onde não se via asfalto, somente água. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas. As nove crianças e o motorista ficaram presas nessa van no final da Alameda Floresta, na zona centro-sul da capital. Esse motoboy presenciou a ocorrência e ficou assustado. Quando eu prestei atenção, uma van, uma doblou, tentou passar com as crianças. Aí, nisso, o carro ficou submerso e falhou, parou. Ele só fez empurrar para a calçada e o pessoal do posto tentou tirar as crianças, entendeu? Pela janela e o carro começou a inundar. A van tentou passar por essa rua do conjunto Duque de Caxias, mas por causa do alagamento, não conseguiu pegar a avenida principal. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e fez o resgate das vítimas, todas sem ferimentos. Num momento como esse é bastante difícil a gente resgatar esse tipo de pessoas, porque é um momento em que a água está bastante forte. Essas duas mulheres também foram resgatadas de uma empresa que fica na mesma via onde estava a van. As ruas do conjunto ficaram assim, completamente alagadas. Quem estava dentro de casa não podia sair. Essa professora lamentou a morte de alguns animais que morreram afogados no quintal da casa dela. Já perdi minhas aves, porque eu tenho o maior cuidado com elas. Eu crio pato e galinha, tudo. Eles morrem, não conseguem. Estão cansados. Só você vê o desespero aqui. São mais de 20... Eu queria me mudar daqui por isso, sabe? O comandante do corpo de bombeiros alerta as pessoas que insistem em passar por um local nessas condições. Segundo ele, o que parece ser inofensivo, pode até mesmo causar uma morte. E por causa da chuva, parte de uma passarela desabou no final da tarde de ontem na avenida Torquato Tapajós. O trânsito ficou bem complicado no trecho. Segundo a prefeitura, o afunilamento de um igarapé pode ter causado o colapso da estrutura. A passarela vai ser demolida. Um solo instável. Assim está a margem direita deste igarapé que passa por baixo da avenida Torquato Tapajós, no trecho do bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. As constantes chuvas na capital fizeram com que o córrego transbordasse. E como resultado, a terra cedeu. Este vídeo mostra o momento exato em que parte desta passarela cai dentro do igarapé. Neste outro registro, durante a chuva, é possível ver a água tomando conta da avenida. Já neste ângulo, é possível ver o fluxo de água que passa por trás do posto. A queda da passarela foi no final da tarde. E desde a hora do acidente, a prefeitura isolou toda a área, porque a terra está cedendo por baixo e corre o risco de ter mais desabamentos às margens do igarapé. Além da escada, esta placa também caiu, assim como parte do piso deste posto de combustível. O problema fez com que o trânsito ficasse complicado no sentido centro-bairro da avenida. Estamos mantendo um efetivo nosso, bem elevado, de agentes, de viaturas, enfim. Vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Faixa azul ficará liberada o tempo que for necessário. Isso é uma determinação do prefeito, o tempo inteiro verificando segurança e fluidez. Moradores da região culpam o serviço de drenagem pelo desabamento. Toda vez que dá uma chuva, alaga. Ultimamente, a oficina do rapaz aqui estava cheia de carro novo. E deu uma chuva, alagou os carros todos. Mas a prefeitura rebate que a queda da estrutura só ocorreu devido a uma obra particular. O igarapé foi estreitado, a meu ver, por três fatores. Este posto, que cometeu claramente um crime ambiental e vai ser responsabilizado por isso, seja perante a SEMAS, que é quem considera ou desconsidera o direito, a licença para funcionar, seja perante o Ministério Público, ao qual eu recorrerei já amanhã. Pela noite, máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deram início ao trabalho. Vai ser toda retirada porque eu não poderia corroborar um erro. Se ela foi feita errada, foi feita muito perto de um igarapé, nós vamos tirá-la toda e vamos ver, de acordo com a SMTU, que é quem entende especificamente disso, se ela fica mais para frente ou mais para trás. Mas aqui, neste lugar, já ficou comprovado que não era o lugar adequado, não deveriam ter construído aqui e aqui ela não fica. E depois do desabamento de parte dessa passarela, lá na Avenida Torquato Tapajós, uma cratera se abriu próximo ao local. Por causa disso, algumas medidas foram tomadas pela Prefeitura. A repórter Meisha Piamma esteve hoje de manhã lá no local e traz os detalhes para a gente. Pois é, depois do desabamento de parte da passarela que aconteceu na tarde desta quarta-feira, durante a forte chuva que caiu em Manaus, o prefeito Arthur Neto pediu a demolição total dessa passarela. Mas até agora não há previsão para que isso aconteça. Hoje pela manhã, uma cratera se abriu bem próximo ao local do desabamento. Por conta disso, funcionários do Semif já estão aqui no local fazendo o serviço de drenagem. Agentes do Manaus Trans também estão aqui na Avenida Torquato Tapajós para dar melhor fluidez ao trânsito. Nessa madrugada, uma faixa de pedestre foi pintada para servir como alternativa para esses pedestres que precisam atravessar aqui na Avenida Torquato Tapajós, já que é uma das mais intensas aqui da nossa cidade, com maior fluxo de veículos. O semáforo também está sendo colocado nesse momento pelos agentes do Manaus Trans para que as pessoas possam utilizar e deixar de usar a passarela, que parte dela já está sendo bloqueada. Uma outra informação é que a faixa azul, que é a faixa que circula os ônibus coletivos, está liberada também para os veículos, justamente para facilitar o trânsito nessa área que houve esse desabamento. Mais informações nós traremos mais tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado pelas informações, Meio. A seguir tem futebol. Manaus Futebol Clube é eliminado da Copa do Brasil, apesar de empatar com Vila Nova. É daqui a pouco.